A Screen Gems apresenta Bate fino em A Caixinha de Meia Volta Versão Brasileira AIC São Paulo Serviço de carros blindados de Kling Onde milhões e milhões de dólares são mantidos a seguro na caixa forte da companhia Não sei por que a chamam de caixa forte Porque o dinheiro dentro dela está seguro Para mim, não Você está preso Então volte pelo mesmo caminho Eu chamo isto Caixinha da Meia Volta Ela faz com que tudo dê meia volta Você é um monstro Como pode imaginar uma coisa dessas? Eu era criança excepcional E depois Bate fino a caixinha de meia volta do Hugo Agogó Fez o guarda dar meia volta enquanto o Hugo fugia Só posso dizer que farei o que puder para apanhá-lo, chefe Carapé ou patilaque Aí vai o morcego que seria o orgulho de qualquer mãe Eu olharei por cima e você olhará por baixo Você está cercado o Hugo Agogó? Você está cercado o Hugo Agogó? A bolinha de Hugo Agogó nos fez voltar para cá Mas não vai adiantar Voltarão de novo Não desta vez, Hugo Agogó? Ah sim, desta vez também, Bate fino Esta bola é de plutônio sólido Com apenas 10 segundos de ar por dentro Eu sei que Bate fino vai escapar Ele sempre escapa Mas não me importo Só 10 segundos 10, 9, 8 Será que Hugo está com razão? Acha mesmo que Bate fino vai escapar? 6, 5, 4 E se escapar? Por que o cientista louco não se preocupa? Bate fino, eu estava à sua espera Como conseguiu? Eu notei que um detalhe da tranca estava faltando Era só isso que eu queria saber Agora, vai voltar sua cabeça oca Agora vou acertar o pequeno detalhe da tranca Pois bem, seu espertinho Pode começar a contar de novo 10, 9, 8 Como é que Bate fino vai escapar Agora que Hugo Agogó consertou o pino dramático da tranca? Oh não! Agora sou eu que vou dar minha volta Você gosta de mandar as coisas de volta, Hugo Agogó? Pois então vamos mandá-lo de volta para a cadeia Quem vai? É Taraki e Onifetabi é que vão Onifetabi? É Taraki? Isso é Bate fino e Karate do avesso É Taraki e Onifetabi é que vai passar por as coisas de lá